E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a nave de Orion, a gente veio apresentar nosso trabalho, nossa música popular brasileira pra vocês com todo carinho, a convite do Sesc e quero apresentar os nossos músicos, Claudinho Veiga, voz e violão, maestro da banda, o Nilson Colasso, percussão, trabalho aí gigante aqui no Vale do Ribeira, ele é daqui, Iguape, né Nilson? É isso aí. E nós somos, eu e o Claudio, temos de São Paulo, já fazem cinco anos e pousamos a nossa nave aqui em Iguape e encontramos o nosso ninho, a nossa casa, a nossa raiz aqui, nesse lugar maravilhoso, em meio a essa natureza incrível e a cultura que a gente tem aqui. E a gente veio pra acrescentar e espero que vocês gostem, que é com todo amor, com todo coração e com toda paixão que a gente tem por esse lugar, apresentar nosso trabalho, a nossa música, a nossa apresentação, a nossa interpretação da música popular brasileira pra todos vocês aí. Vem com a gente, vem curtir com a gente, tem de tudo um pouquinho, ó. Bora, vamos cantar, vamos dançar junto, vamos curtir. Ihhh! 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 A novidade veio lá da praia Da qualidade de raça seria Metade de uma blusa, Deus a maia Metade de um grande ramo de baleia A novidade é o nosso Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus bênçãos de Deus Outros a desejar seu bravo Nasci lá Ah, oh Mundo é tão desigual Mundo é tão desigual Uh, oh, 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 oh Ah, ah, ah De uma vez se carnaval Outro era bonito dar Ah, 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 ah Uh, oh, 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 oh Ah, 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 ah O milagre e o sonho da Síria Virava o pesadelo do merdão Ali naquela praia, ali na ria A novidade era guiar Entre um feliz poeta, o esformeado Estraçalhando uma sireinha bonita Despedaçando o sonho pra cada lado Oh, mundo tão desigual Tudo é tão desigual Oh, de um lado é esse carnaval Esse carnaval, o outro é a fome total Oh, de um lado é esse carnaval O outro é a fome total Oh, de um lado é esse carnaval Oh, 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 oh Ah, yeah Oh, 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 oh Ah, oh Oh, oh, oh É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Que casa é esse? Dizem que fala que não sei o quê Tá pra pinar ou tá pra acontecer É papo de outras transações Dê duração Um cara louco que dançou com tudo Dê duração com dedos de milu Com quem não tenho grandes ligações Vou bater, vou bater, vou bater, vou bater Tatu batê, 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 batê Quato bateu Quato bateu Amanhã não vem nada dizer Que eu vou bater pra tudo Pra tudo poder bater E caso esse Dizem que fala que não tem ninguém Isso tá pra tudo só pra acontecer É fato de altas mudações Deturação Um cara louco que dançou com tudo Deturação com dedo de vilu Com quem não tem Eu não tenho grandes ligação Vou bater pra tudo Pra tudo bater Eu vim Eu fui Eu estou Aqui no Vale do Ribeira Fazendo aquele som Com atitude Com amor Com paz Pra todo mundo curtir O que a gente quer É o bem A gente quer coisa boa, gente Eu não quero te quitar, não Não Chim, 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 chim Não Ha, ha Eu vou bater Eu vou bater pra tu bater Eu vou bater pra tu bater Tivô, lé, tenta soprar o vento Tomando ondas pelo milharal Tampiro claro, boneca dorado Tampiro escuro, carvalho Tivô, lé, tenta soprar o vento Tomando ondas pelo milharal Tampiro claro, boneca dorado Tampiro escuro, carvalho de pau Carvalho doido, puro de traféria Depois que eu vim parar na capital Me derrubaste como quem me nega Carvalho doido, carvalho de pau Carvalho doido, carvalho de pau Carvalho doido, carvalho de pau Chiburu, lé, tenta soprar o vento Tomando ondas pelo milharal Tomando ondas pelo milharal Tomando ondas pelo milharal Tampiro claro, boneca dorado Tampiro escuro, carvalho de pau Carvalho doido, carvalho de pau Carvalho doido, puro de traféria Depois que eu vim parar na capital Me derrubaste como quem me nega Carvalho doido, carvalho de pau 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 Carvalho doido, carvalho doido, carvalho de pau Carvalho doido, carvalho de pau Carvalho doido, carvalho de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Mandacaru, quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Nem vestido bem cindado Não quer mais usar de mal Ela só quer, só tem se namorar 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 De manhã cedo já está pintada E vive suspirando, sonhando acordada O pai legal do duro, a filha doetada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só tem se namorar Ela só quer, só tem se namorar Mas ela só quer, só tem se namorar Ela só quer, só tem se namorar Sem mais o doutor, nem examina Chamando o pai de mar Lhe diz a insurgina O mal é da idade, que fatal menina Não há um só remédio, oito da medicina Ela só quer, se namorar E ela só quer, lá 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 Mas ela só quer, só tem se namorar Ela só quer, só tem se namorar E ela só quer, só tem se namorar E ela só quer, só tem se namorar Não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar E ela só quer, ela só pensa em namorar Mas ela sabe, ela só quer, ai, ai, ai E ela só quer, só pensa em namorar Mas o motor, nem isso, a menina Chamando o pai de lado, lhe diz a insurtina O mal é da idade e tem pra caminhar Não ouça o remédio, enquanto é medicina Ela só quer, mas ela só quer Só pensa em namorar Só quer Ela só pensa em namorar 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 Pisa na pulou Pisa na pulou E não atrate meu amor Pisa na pulou Pisa na pulou E não atrate meu amor E pisa na pulou E não atrate meu amor Pisa na pulou Pisa na pulou E não atrate meu amor E pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô e não maltrate meu amor Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô e não maltrate meu amor Não maltrata não Pisa na fulô Pisa na fulô Você que tem medo de chuva Você que não é feito de papel Ou muito bem, feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente numa banha de chuva Enconhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Quem abençoa na cabeça Chuva Peço que caia devagar Só molhe esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Chuva Eu peço que caia devagar Só molhe esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você que não é feito de papel Ou muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Já entende numa banha de chuva Vem conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Quem abençoa na cabeça Quem abençoa na cabeça aos pés Chuva Chuva Peço que caia devagar E molhe esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Por quem já tem medo Quem abençoa na cabeça aos pés Eu peço que caia devagar Só molhe esse fogo de alegria Só molhe esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Chuva 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 Eu peço que caia devagar Só molhe esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Chuva Para nunca mais chorar Chuva Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva Chuva Para nunca mais chorar O chuva, o chuva, para nunca mais chorar Para nunca mais O chuva O chuva O chuva Eu não sei dizer Nada por dizer Então eu escuto Se você disser tudo o que quiser Então eu escuto Fala Fala Se eu não entender Não vou responder Então eu escuto Eu só vou falar Na hora de falar Então eu escuto Fala 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 Escadas rolantes e nas chaminés Se sentam e pousam em meio a fumaça Em um arco-íris, se sabe o que é 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 Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer botequim Eu entro se me der motivo É mais um samba que eu faço E se queres saber Se volto digas que sim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Pra me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada Como companheira A saudade A saudade me dói No meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro em qualquer botequim Eu entro se me der motivo É mais um samba que eu faço E se queres saber Se volto digas que sim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Pra me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada Como companheira A saudade me dói No meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Eu estou por aí Sempre pensando nela Eu estou por aí Sempre pensando nela Se alguém perguntar Por mim Eu tô por aí Eu estou na favela Eu estou no mundo Eu estou na favela Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha daquela cerca colher Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha daquela cerca colher De longe ela nos parece arruinada Mas de perto é juntada de baunilha e manacá Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha daquela cerca colher Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha daquela cerca colher De longe ela nos parece arruinada Mas de perto é juntada de baunilha e manacá Eu moro numa casinha de palha Beto Guedes Mas de perto é juntada de palha E aí Eu moro numa casinha de palha 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 E aí Eu moro numa casinha de palha Eu moro numa casinha de palha Eu moro numa casinha de palha Que fica de trás da muralha daquela cerca colher Mãe, 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 Mãe. Sim, todo amor é sagrado e um fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão vale a luz do seu suor Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizonte O tempo acordado de viver, no inverno te proteger No verão sai pra pescar, no outono te conhecer Primavera poder gostar, no vestido me deter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser dor Mãe, 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 Mãe... Mãe, Mãe, Mãe... Presentemente eu posso me considerar sujeito de sorte Mas apesar de muito moço, me sinto são salvo e forte Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu não posso sofrer como no ano passado Tenho zangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho zangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso me considerar sujeito de sorte Pois apesar de muito moço, me sinto são salvo e forte Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu não posso sofrer como no ano passado Tenho zangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho zangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas eu não morro Ano passado eu morri Nosso querido Belchior Onde você estiver Olhe por nós Recentemente eu posso me Considerar um sujeito de sorte Pois apesar de muito moço Me sinto santo, salvo e forte Tenho comigo pensado Que você é brasileira e anda do meu lado E assim eu não posso sofrer Como num mundo passado Tenho sobrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sobrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri 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 Tenho chorado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Olha! Descer com dor cheia de dor Não vou mais me prender a você Fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida Receber e pagar Sem ter de me entregar a ninguém Meu mundo pra mim é todo Eu quero a paz que me vençam Vai dizer que sou, não, sou, não Eu me cansei de ser seu avião Então não vou voar, não Dessa vez pode quebrar, sofrer Cair, descer, vou torcer de dor Não vou mais me prender a você Fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida Receber e pagar Sem ter de me entregar a ninguém Meu mundo pra mim é todo Eu quero a paz que me vençam Vai dizer que sou, não, sou, não Eu me cansei de ser seu avião Não vou voar, não Dessa vez Vai dizer que sou, não, sou, não 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 Se inscreva. Se inscreva. Eu quero a paz de viver, sou, e vai dizer sou, não sou, não. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar, não, dessa vez. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar. Me bate que eu sou muito frio Viva! Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Para o meu dedo, eu tenho o dedão O seu conselho, para de pau E tenho o dezembro, tenho janeiro Se não me engano, tenho fevereiro E se essa vida é um desmonteiro Me bate que eu sou muito vivo Vivo, 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 vivo Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Para o meu dedo, eu tenho o dedão O seu conselho, para de pau Eu tenho dezembro e tenho janeiro Se não me engano, tenho fevereiro Se essa vida é um desmonteiro Me bate que eu sou muito vivo Vivo, vivo, vivo Com a banha de canapô, com o Damanessi Dou um abanho de cana com o Damarenchi É isso aí Valeu, gente Obrigado Muito obrigada Olha a Rita e Lia A mais louca A mais louca brasileira Pura louca brasileira Rita Papai me trouxe o carro Papai me trouxe o carro Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema Papai não vejo pra treva Não tenho grana pra pagar um hotel Não sou do tipo que frequenta hotel Você precisa me prestar esse carro Então me presta o carro Papai me presta o carro Pra eu poder tirar o sarro Papai me trouxe o carro Papai eu não perco Meu único defeito nessa vida É verdadeiro que eu gosto Papai eu aposto Na minha idade você ficava sete Mamãe tem ódio de uma tal elizete Você precisa me prestar esse carro Então me presta o carro Papai me presta o carro Pra eu poder tirar o sarro Com meu bem Mamãe tem ódio de uma tardio Mamãe tem ódio de umacht Papai, eu não fumo Papai, eu não bebo Meu único defeito nessa vida É fazer o que eu gosto Papai, eu aposto Na minha idade cê pintava o set Mamãe, tem ódio, ódio, ódio Você precisa me prestar esse carro Então me preste o carro Papai, me preste o carro Pra eu poder tirar o sarro do meu bem Na minha idade cê pintava o set Mamãe, tem ódio, ódio, ódio Você precisa me prestar esse carro Então me preste o carro Papai, me preste o carro Pra eu poder tirar o sarro do meu bem Estamos aqui na casa do nosso amigo Rony Um ponte De outro planeta Talvez de ódio, quem sabe? Só entra Só se for bruxo Aqui na Vila Nova Muito obrigada, Rony Pelo espaço Maravilhoso, viu? Nosso querido amigo Vaca Fazendo a produção de som aí Músico baixista E super tecnológico Ai, adoro, adoro, adoro Valeu, Dudu Obrigada, gente Claudinho Veiga Nilson Colacho E eu Nilzinha Fabiana Luz Pra você Onde você estiver Vem na nave de óleo Vem, vem Vem ser feliz Vem, vem Vem curtir Vem, vem Uh Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.